Você já tem programação para este sábado? Pois amanhã a Praça do Imigrante vai ser palco do Show da Solidariedade. Além de atrações culturais, vão ser feitas carteiras de trabalho, arrecadação de material escolar e orientação jurídica gratuita. Veja mais informações da entrevista. Neste sábado acontece na Praça do Imigrante o Show da Solidariedade, com atrações sociais e culturais. Bom dia, Andréia. Bom dia. Andréia, quais vão ser as atrações sociais do Show da Solidariedade? O Show da Solidariedade é um evento promovido pelo projeto Nós Podemos Novo Hamburgo, com a parceria da Prefeitura Municipal, do Grupo Pensando Novo Hamburgo, do Trens Urb e do Tabelionato Fischer. E, claro, a JCI de Novo Hamburgo também está envolvida no projeto. Ele acontece amanhã das 9 horas ao meio-dia, com diversas atrações, entre elas, diversas ações que trabalham os objetivos do milênio. Então, nós teremos, desde confecção de carteira de trabalho, até encaminhamento para emprego, orientação à saúde da gestante, aleitamento materno, orientação jurídica para as mulheres que hoje sofrem de violência doméstica, orientação sobre uso de drogas, distribuição de camisinhas, enfim, diversas ações que trabalham esses 8 objetivos, que hoje estão sendo trabalhados também no mundo todo, aqui na cidade de Novo Hamburgo. A meta é que nós atingimos esses objetivos até 2015, e que, com isso, Novo Hamburgo se torna uma cidade ainda melhor. E quais são esses objetivos? Os objetivos do milênio foram traçados no ano 2000 por 189 países, todos eles membros da ONU, que juntos estipularam ideias de como melhorar o mundo nesse novo milênio. E esses objetivos, que vão desde a questão da erradicação da fome e da pobreza, passa pelo combate à AIDS, mortalidade infantil, saúde da gestante, valorização da mulher, meio ambiente, desenvolvimento econômico e social, enfim, passa por diversas áreas, também tem a questão da educação, que hoje são pontos fundamentais para o desenvolvimento de qualquer comunidade. E amanhã, além de todas as atrações, vocês também vão estar colhendo óleo de cozinha, distribuindo plantas, isso? Isso. Além das ações promovidas diretamente para a comunidade, nós estaremos fazendo a arrecadação do óleo de cozinha usado, que depois será distribuído para as entidades que hoje trabalham, transformam esse material. Também a questão dos livros. Nós estamos, através do projeto, criando bibliotecas comunitárias na população carente, então nós queremos levar esses livros até essa comunidade. E também um material escolar para aquelas crianças que não têm recursos para custear o seu material, mas que não é por causa disso que vão deixar de estudar. Então a gente vai estar fazendo essa arrecadação também no local. Plácio da Lenda, de todas as atrações, o que vai ter mais para o pessoal? Como nós fizemos parte do Natal dos Sinos, e está sendo um dos melhores Natal dos últimos anos, nós também teremos a parte artística. Então nós teremos um show, teremos vários shows, melhor dizendo, entre eles o Fernando Marcos, nós teremos dança, nós teremos teatro, e os formigos farão o encerramento desse show para promover esse trabalho tão bonito que está sendo feito aqui em Novo Hamburgo. Então estão todos convidados a partir das 9 horas até as 12 da manhã, para ter realmente um show de solidariedade com todas as atividades que nós estamos colocando. E é importantíssimo dizer também que nós vamos linkar a ecologia junto com esse show. Então se você quer adotar a sua arvorezinha, aliás, se você quiser plantar a sua arvorezinha, ou adotar um cãozinho ou um gato, nós também teremos tendo essas atividades lá na praça. Então vá até a praça, vai ser muito divertido. A praça está muito bonita, ela está limpa, ela está enfeitada. Ou seja, amanhã, grande show, das 9 às 12 horas da manhã. E o show sai com qualquer tempo? Ah, exatamente. Mas o São Pedro, eu acho que ele é gaúcho e ele adora o Papai Noel. Então amanhã, com certeza, nós teremos um sol tão lindo quanto hoje. Mas independente do tempo, o show sairá. E para encerrar, eu queria que vocês convidassem o pessoal para ir amanhã lá na praça. Claro, a comunidade toda é muito bem-vinda. O evento é aberto ao público, gratuito. Aquelas pessoas que gostariam de levar a sua cadeira de praia, pode levar. Nós temos hoje na praça as arquibancadas, mas também um espaço privativo para essas pessoas que desejam ficar um pouco mais confortável. Então que levem as suas famílias até a praça amanhã, que vai ser um grande dia, com diversas atrações e com um show maravilhoso. Tudo isso para brilhantar ainda mais o nosso Natal dos Sinos, que Novo Hamburgo está promovendo com tanto carinho em 2010. Muito obrigada pelo presente de vocês. Bom show amanhã. Lembrando que o show da Solidariedade acontece amanhã, sábado, das 9 horas da manhã ao meio-dia, na Praça do Imigrante. Jocelyn Silveira, para o TV Fivali Notícias. E nesse domingo também tem show. Novo Hamburgo recebe um concerto de música barroca. É a sétima edição do projeto Música Antiga nas igrejas. O evento ocorre às 8 horas da noite, na igreja Ascensão, com entrada gratuita. No repertório do grupo Instrumentarium, vai apresentar músicas barrocas alemãs e italianas do século XVII. E aí E aí Obrigado.